O que eu recebo da Bioré, gente? Rotina de inverno, cuidado e hidratação. Olha que lindo! Ai, eu adoro os produtos que são bem bonitos em embalagens. Tem esse sabonete facial, esse hidratante, também tem protetor solar. E veio essa toalhinha muito gostosa. Muito obrigada, pessoal da Bioré, por sempre lembrar de mim. Eu adoro produtos de vocês. Obrigadão! Bom dia, gente! Já treinei. Mais um dia eu tô aqui com a minha banana amassada com pás de amendoim. E eu tô escolhendo um porque eu vou viajar e eu tenho, acho que, mais ou menos umas 10 horas de voo, né? Mais ou menos isso dentro do avião. E, por favor, mandem dicas de filmes pra eu assistir durante o voo. O que vocês acham de bom que tem aí na Netflix pra eu baixar? Eu já baixei essa daqui, ó. Já baixei. Se eu quero baixar, pelo menos umas 3, 4... Uns 3, 4 filmes. Aí, mandam, por favor. E eu ainda tô arrumando minha mala, galera. Tipo, tá... É minha mala. E, claro, que eu tô gravando um vídeo pro canal. Mas essa van preta aqui era a nossa van. E esses dois ônibus estavam com os jogadores do Galo. Os torcedores do Flamengo, eles viram e começaram a querer atacar esse ônibus. E a nossa van tava bem do lado. Então, a gente ficou ali no meio. A polícia teve que revir e tal. Fez até um trabalho muito bom de conter ali. Só que, sabe, a gente ficou com bastante medo. Aí, eu comecei a gravar. E vai sair hoje no meu canal, gente. Agora eu tô dando risada, mas na hora foi tempo. Gente, a gente acabou de chegar aqui no estádio. E a gente chegou junto com o ônibus do Atlético. A gente tá no chão. A gente tá no chão. A gente tá no chão. A gente tá jogando no chão. Por quê? Calma. Não pode entrar, não. Hoje vai sair um vídeo no canal do jogo, gente. Sério. Só assistam esse vídeo do jogo, porque... Foi muito tenso. Muito tenso, muito tenso. A gente passou por poucas e boas. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Secando o cabelinho no sol, gente. Sério, muito bom. Nossa. Aproveita, repõe a vitamina D. Uma paz. Olha que paz. Eu amo, sério. Eu amo. Eu vou viajar e eu vou sentir falta da minha casa, porque... Aqui é um lugar onde a gente tem muita paz, assim. Muito, muito bom. Mas... Tem viagem. Amanhã a gente viaja, né? A gente vai pro hotel hoje. Pra pegar o voo amanhã cedinho. E pra onde você acha que a gente vai? Qual o destino? Gente, uma dica. Já fomos várias vezes. Tu não pode entrar não, moço. Moço, não é. Moço, calma. Esse aqui. Fala que tá na torcida, moço. Fala que é do Flamengo. Eles vão entrar. É Flamengo. O cavalo. O cavalo tá correndo. O cavalo. Ai, o cavalo. Depois que meu cabelo seca, eu tô passando esse óleo aqui. E aí, ó. Gente, sério. Tô usando bastante óleo. É sério mesmo. E se não ficou ali o urso. Tô caprichando. Mas, ó. O cacho. Tá formando. Tá com bastante definição. Soltando a raiz. Que eu não vou deixar a raiz presa. Aí joga pro lado. Joga pro outro. Aí, ó. O resultado dos milhões. Olha, gente. O banheiro tá quase pronto. Ainda falta o móvel que tá fazendo daqui de baixo. Mas ele já tá bem bonito. Já tá com cara de banheiro mesmo. Ó, o chuveiro. Ah, tem essa luzinha aqui também, ó. Ai, meu Deus. Eu não sei. Olha que bonita essa luzinha. E a luzinha lá do nicho. Não sei se dá pra vocês perceberem. Tá vendo? Olha. O espelho. Eu achei que ficou muito grande. Mas tá bom.